Isso aí galera, sabadão de muito sol, queda livre paraquedas no São Paulo, Brasil. Mais uma galera querendo se jogar do avião a 200km por hora. E eu acabei de conhecer um cara que veio de Campolim para experimentar esse negócio aqui, é o Tessal. E aí meu jovem, tranquilaço. Beleza, tudo bem? Suave. Eu sou o Zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedas, Tessal. E aí, primeira vez, certo? Primeira vez. De várias, se Deus quiser. É isso aí, veio de Campolim para o São Paulo. E com quem você veio, apresenta aí para a gente. Cadê a galera? Só a galera do mal, assim, eu só vim. É galera! Aí todo mundo fala assim, quer dar livre? Livre do livre! Maravilha, galera animada, hein Tessal. Muito! Todo mundo chegou do avião? Olha isso que pôr do salto. É nóis! É nóis! O que é? Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala 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 Valeu, bem-vindo! Valeu! Valeu! Valeu!